5, diz a palavra do Senhor, e aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, porque ninguém falou como Jesus falou, Jesus quando ele chega, ele traz uma palavra totalmente diferente, uma palavra que ela chamava a atenção dos religiosos e também das pessoas que estavam sempre ali por perto dele, fazendo parte daquela verdadeira multidão que seguia na expectativa de ver, de assistir os milagres, então diz a Bíblia Sagrada, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é também conhecido como Mar da Galileia, devido a sua extensão, 22 quilômetros de água de comprimento e 12 quilômetros de largura, então é uma água que você olha e some, por isso que chamam também aquele lugar de Mar da Galileia, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam ali lavando as suas redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para a pés, e respondendo Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, lançarei a rede. Veja que é algo individual, essa chamada, essa proposta, ele agora olha para Jesus e diz, pela tua palavra, pelo que eu ouvi, lançarei, algo individual, lançarei, eu vou fazer a minha parte, crendo na tua palavra. Aí ele continua, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos outros companheiros, que estavam no outro barco, para que eu fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, quase afundaram, e vendo isto, Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe, que haviam feito, e de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, não tenha medo, não temas, de agora em diante, vocês vão ser pescador de homens, e o versículo de número 11, que é o versículo onde Deus tocou no meu coração para falar contigo essa noite, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo, e o seguiram. O que me chama a atenção, é que Pedro e os seus companheiros nunca, pela sua experiência, pela sua mão de pescador, homens que construíam o barco, homens que produziam as suas próprias redes para pesca, homens que herdaram dos seus pais o dom de pescar, agora aqueles homens passaram a noite inteira pescando, porque a hora mais apropriada de pescar é a noite, eu lembro que meu pai foi pescador, e um dia a minha avózinha, vó Carminha, nós estávamos ali em São João do Amanari, e o meu pai disse para a minha mãe, na hora eu vou pescar, e já era muito tarde, era 11 da noite, eu pedi a ele, pai deixa eu ir com o senhor, ele disse, rapaz é tarde, eu vou voltar de manhã, mas aí ele me levou, eu nunca esqueci isso, e naquela noite meu pai fez uma pesca maravilhosa, muito tilápio ele pegou naquela noite ali, porque era a hora apropriada, era uma lógica, então o que é que isso tem a ver com o evangelho? O evangelho ele trabalha fora da lógica humana, quando o evangelho entra, ele mostra para você que a tua sabiência, a tua experiência, o teu braço ele não vai resolver, pelo contrário, o teu braço vai atrapalhar, para quê? Para que Deus entre na história, o que é que aconteceu com aqueles homens naquele dia? Eles passaram a noite pelejando, pescando, jogando rede para um lado, jogando rede para o outro, e nada, apanharam, não pegaram nada, e agora de manhã cedo, eles estão a beira-mar, lavando as suas redes, era como se eles estivessem ali, pintando um quadro, dizendo, desistimos, paramos, não adianta, acabou para a gente, só que Jesus chega, e quando Jesus chega, a primeira coisa que ele faz, olha isso, ele diz, ei, me empresta o barco, e olha só Carlos, ele diz o seguinte, tira o barco da terra, afasta o barco da terra e coloca o barco na água, primeiro, primeira coisa que Deus coloca no meu coração, a te falar, Deus ele quer que você tenha uma separação do mundo, porque quando ele chega, ele coloca as coisas no lugar, o barco ele coloca onde ele quer, quando ele diz, afasta da terra, é como se ele estivesse dizendo para aqueles homens, eu vou tirar vocês do mundo, eu vou tirar vocês da visão humana, e vou colocar vocês em uma visão espiritual, se afasta do mundo, se afasta da terra, é interessante Carlos, que quando Jesus lá no capítulo 17 de João, quando ele está orando pelos discípulos, ele diz, pai eu não quero que os tire do mundo, mas eu quero, pai, que os livre do mal, era como se Deus estivesse dizendo, para estar comigo tem que ter uma separação, para estar comigo tem que estar longe do mundo, para estar comigo tem que viver, tem que andar comigo, é como está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 1, primeiro, bem-aventurado o que ouve, bem-aventurado o que lê, e bem-aventurado o que pratica, quando você chega na prática, você tem que entrar, você tem que entrar no negócio, e para entrar no negócio é profundo, para entrar no negócio, você tem que ter intimidade com ele, os discípulos ainda não tinham essa intimidade com ele, Simão ainda não tinha essa intimidade com o Senhor, só que ele empresta o barco, Deus coloca o barco no lugar certo, e aí Jesus começou a pregar, porque irmão, a gente só vai começar a aceitar o evangelho de desafio na nossa vida, quando a gente começar a ouvir a palavra, porque é que o salmista lá no Salmo 119, versículo 11, ele diz, escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não participe desse sistema, chamado mundo, onde o pecado prevalece, olha que coisa linda, eu escondi a tua palavra, então é a palavra, que me faz aceitar desafios, é a palavra, que me faz, me afastar do mundo, e entrar em uma esfera espiritual, do evangelho de Cristo Jesus, e Jesus começou a pregar, Carlos, eu posso imaginar a emoção daquele povo, logo o mar, ele remete para a gente algo muito lindo, o mar é algo maravilhoso, não é? e aquela água ali na frente, aquele barco parado, e o pregador daquela manhã, que os pescadores achavam que era uma manhã de frustração, pode participar aí, irmão anjo, não tem problema, eles agora estão ouvindo um pregador chamado Jesus, Jesus abrindo as escrituras e diz a palavra, ensinando, o que está acontecendo hoje, é que as pessoas, não estão querendo aprender, a ignorância espiritual, tem tomado conta, dos púlpitos, o nosso programa aqui, não é um programa, de causar divergências, não, não, de maneira alguma, mas, o que faz, o homem, a mulher, se alegrar, mudar de vida, mudar de comportamento, não é cor de igreja, não, de maneira nenhuma, não é comportamento, não é uma roupa diferente, não, o que faz o homem mudar as suas ideias, e os seus conceitos, se chama a palavra de Deus, Sabe por quê? Porque lá no mesmo Salmo 119, versículo 105, se não me falha a memória, está escrito, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho, então, quando Jesus pregava, era como se Jesus estivesse iluminando a vida daqueles homens, aqueles pescadores, estavam ali lavando as suas redes, mas ouvindo a palavra, então, eles estavam se enchendo, o que faz você vencer, o que faz você chegar mais longe, o que faz você prosseguir, ah, meu filho, é a palavra, se você abrir a palavra, se você ouvir a palavra, se você ler a palavra, se você praticar a palavra, você vai vencer, você vai se levantar, você vai entender que Deus está nesta questão, você vai entender que Deus está nessa luta, você vai entender que Deus está na frente, você vai entender que Deus tem primazia, nos teus projetos, e nas tuas causas, é a palavra que alegra o coração da gente, você lembra daqueles dois discípulos, no caminho de Emmaus, quando eles abriram os olhos, e enxergaram, e entenderam, que era Jesus que estava, ali com eles, caminhando, um olhou para o outro, Carlos disse, por acaso, não nos ardia, o nosso coração, quando ele abria as escrituras, e falava sobre as escrituras, o nosso coração fervia, o nosso coração pegava fogo, então fogo, irmão, é palavra, fogo, é palavra, alegria, é a palavra, então o que é que acontece? Depois que Jesus prega, Jesus olha para eles, e diz para Pedro, Pedro, coloca o barco na água de novo, e sai para pescar, agora eu não quero que você vá, para o lugar que você foi não, você vá mais para longe, ei, eu tenho aqui de Deus para você, viu, você não foi chamado, para ficar onde você está não, Deus quer que você vá mais longe, Deus quer que você navegue mais, Deus quer que você vá à frente, é, coloca o barco, e coloca lá no fundo, porque eu tenho um peixe grande, ei, gente grande vai se salvar, através de você, tem peixe grande, que vem para a nossa rede, irmã Angela, ei Afonsina, pastor Antônio, Deus vai salvar peixe grande, aí para abençoar, ei você que está me ouvindo, saiba de uma coisa, tem peixe grande, dentro da tua casa, para ser salvo, e é Deus que vai pescar, louvado seja, o nome do Senhor, quando ele lança o desafio, olha a resposta, passamos a noite inteira pescando, o Senhor não está sabendo o que é que aconteceu, não pegamos nada, agora depois de tudo que eu ouvi aqui, eu não quero nem saber, eu vou te obedecer, eu vou colocar o barco na água, eu vou para onde o Senhor mandar, porque eu sei que algo extraordinário vai acontecer, porque ninguém falava como Jesus falou, e aí quando a obediência entra, eles colocam o barco na água e saem para a pesca, isso de manhã, a hora não era favorável, não era, só que com Deus não tem hora, o tempo de Deus eu não conheço, você não conhece, quando ele quer fazer, ele faz, se ele quiser levantar você agora, ele levanta, não adianta, o tempo de Deus é diferente do meu tempo, o relógio dele é diferente, e eles saíram, quando lançaram as redes, eu vou correr um pouquinho aqui, eles pegaram grandes peixes, a ponto da rede quase se romper, a ponto do barco afundar, e agora eles, como tinham comunhão, porque evangelho é comunhão, eu não posso querer o peixe só para mim não, a guerra hoje entre os pastores, é uma guerra monetária, porque eu quero o peixe para mim, eu quero a pescaria para mim, só que com Pedro foi diferente, Deus estava no negócio, quando Deus está no negócio, meu irmão, eu não me preocupo se o programa aqui é meu ou não é, eu não me preocupo se a praça José de Alencar, quem prega sou eu, ou mais alguém, não, eu quero é pregar, eu quero é dividir, eu quero é repartir, dizendo melhor, porque com Deus não tem divisão, Deus ele parte o pão, é, então, com Deus, é diferente, com a palavra, é diferente, eles ouviram a palavra, Romanos 10 e 17, porque a fé, ela é produzida, quando eu escuto a palavra, então, quando eles ouviram, eles aceitaram o desafio, jogaram a rede, pescaram grandes peixes, não é, só que eles gritaram lá para os outros, vem nos ajudar, a pescaria foi grande, não dá para a gente conduzir não, sozinho não vai dar certo, vamos repartir, hein, e aí foram, o barco não afundou, tem muito barco afundando aí, porque tem muita gente, se falando de espiritual, é, mas não sabe repartir, Jesus ele veio para repartir, Jesus ele morreu na cruz do calvário, para dar acesso a todos, então, a obra não é sua, camarada, a obra é do Senhor, meu filho, não adianta esse egoísmo, não, a obra, é do Senhor, chamaram, e disseram, venham, porque a pesca foi tão grande, é algo tão maravilhoso, que foi produzido aqui, que a gente tem que repartir, é muito ovelha, para apacentar, é, é muito ovelha, para apacentar, vamos repartir, louvado seja o nome do Senhor, agora, aonde é que eu vou chegar, para finalizar a minha palavra, quando eles voltam, se encontram novamente com Jesus, agora, Pedro cai por terra, abismado com a pescaria, e Jesus olha para eles, e diz, olha, a partir de hoje, eu tenho um negócio com vocês, vocês vão ser pescadores, de homens, pescadores de almas, e agora, eu queria uma reflexão, pelo menos de dois minutos, a Bíblia diz, que eles deixaram, tudo, e seguiram a Jesus, Carlos, medita comigo nisso, a pescaria foi muito grande, muitos peixes, acendeu neles o que? o interesse, de continuar pescando, para vender o peixe, para fabricar mais barcos, porque agora, as portas, se abriram, só que eles, não olharam mais, para o poder, da pescaria, eles agora, colocaram, no coração deles, seguir o homem, que é o dono, do peixe, o homem, que é o dono, do barco, o homem, que é o dono, da obra, o homem, que conhece, o coração, o homem, que muda a história, a Bíblia diz, que eles deixaram, tudo para trás, deixaram os peixes, deixaram os barcos, e seguiram a Jesus, hoje, estão ficando com peixe, estão ficando com barco, e estão esquecendo, de Jesus, hoje, eu quero, a minha prosperidade, eu quero, uma grande pescaria, da minha vida, mas, eu não quero, o dono do peixe, hoje, estão deixando, o dono do peixe, de lado, que se chama Jesus, hoje, estão querendo, mais, o lucro, que dá, a pescaria, do que, seguir, esse evangelho, da paz, porque, olha, olha como, Deus é lindo, Jesus, ele não prometeu, carro zero, Jesus, ele não prometeu, casa na praia, Jesus, ele não prometeu, carro importado, luxo, riqueza, ele agora, entra e diz assim, olha, quem quiser, após mim, primeiro lugar, nexe a si mesmo, gosta de pescar, vai ter que, abandonar a pescaria, hein, gosta de tocar, gosta, na noite, pra ganhar o cacau, gosta, vai ter que, vai ter que deixar, meu filho, porque não dá pra ficar em cima do muro, ou serve ou não serve, Lucas 9, 23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, a cruz aqui, é individual, não queira pegar a minha não, porque a minha não vai dar pra você, não é, a cruz, ela é individual, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e aí você me segue, agora, tem um recado também pra vocês, vai ter luta, vai ter problema, mas, eu venci, e vocês também vão vencer, eles deixando tudo, seguiram a Jesus, de Nazaré, é necessário, que nesses últimos dias da igreja, nós tenhamos um coração, de Simão, nós tenhamos um coração, de crentes, que ouviram a palavra, que a palavra entrou no coração, pra que nós venhamos a deixar tudo, e seguir esse evangelho, e seguir esse Jesus, que nada mais, nada menos, incentivou, a pescaria, mas aqueles homens, não olharam, para o peixe, não olharam, para os barcos, deixaram o peixe lá, o peixe apodreceu, e agora, coisas novas, foram feitas, na vida deles, ó, deixa o peixe apodrecer, e deixa Jesus, entrar na tua vida, para que você, possa ter, não somente uma pesca, mas um resultado, uma produção, espiritual, de grandes coisas, na tua vida, a ponto de você, regozijar-se, alegrar-se, a ponto de você dizer, olha, o que eu ouvi, o que eu vi, o que eu participei, eu quero repartir com você, é por isso que eu prego, é por isso que eu canto, é por isso que eu toco, porque eu quero repartir contigo, rapaz, aquilo que eu recebi, porque eu recebi do Senhor, aleluia, eu recebi do Senhor, foi Ele que produziu em mim, essa vontade, de segui-lo, de estar com Ele, esquecer o peixe, esquecer a pesca maravilhosa, e seguir a esse Jesus, receba essa palavra, em nome de Jesus, para a glória, do nome do Senhor, muito obrigado Deus, por esta palavra, fica conosco, nesse lugar, permaneça aqui pai, em nome de Jesus, amém. Eita, que benção de Deus, que maravilha, de mensagem, meu querido pastor Atler, esse seu assunto, aqui, me fez lembrar, da mensagem, que eu ouvi, do pastor Emiliano Ferreira da Costa, foi a última, foi a única, e a última, que eu ouvi ainda, tive tempo de, no tempo central, eu e o meu amigo, presbítero José Wilson, que está ouvindo, glória a Deus, do culto, ele pregou, exatamente, na pesca maravilhosa, e ele falou, de 153, grandes peixes, que foram, conquistados, através, daquela pescaria, que teve, uma reviravolta, depois que Jesus, deu a ordem, vai para o alto mar, eu estive lá, no mar da Galileia, por duas vezes, fiz o passeio de pás, eu não tive esse prazer, realmente, é um grande lago, que a Bíblia, a Bíblia também chama, de lago de Genezaré, lago de Genezaré, e ali, meus amados irmãos, ali, lugar de milagre, e outra coisa, em, o chamado deles, era para entrar, na faculdade de Cristo, Glória a Deus, eles passaram, três anos e meio, nesta faculdade, aprendendo, na aula prática, em, aula prática, diária, milagre, olha, que aqueles homens, viram de milagres, não foi fácil, foi uma, foi uma experiência, tão grande, que os doze, tiveram com Cristo, Glória a Deus, outro sábado, aqui, a gente vai trazer, uma palavra, falando, que os próprios discípulos, que andaram com Jesus, e viram tantos milagres, acontecerem, um deles, essa pesca, tão maravilhosa, eles esqueceram da promessa, porque quando Jesus morre, não é, eles voltaram totalmente, entristecidos para casa, achando que tudo tinha acabado, e era só o começo, não é, muito bem, então, é o seguinte, são vinte e duas horas, já não vou, não vou abusar do tempo, aqui, do pastor, né, Glória a Deus, é, então, ele já vai se despedir, aqui, vai para os momentos finais dele, aí, ele vai, as considerações finais, Glória a Deus.